Fala família de fibra, estamos de volta aqui para mais um vídeo da série Você Pergunta e Eu Respondo Passei aqui dois dias sem trazer vídeos para vocês Por motivos pessoais, certo? Mas voltamos normalmente aí com os vídeos diários Como de costume, beleza? Vamos começar respondendo a pergunta aí do Johnny, beleza? Do Johnny William E a pergunta foi o seguinte Opa meu querido Johnny Tem um azulão que está oscilando muito e canta muito forte E fora de casa E em casa não disputa muito forte com os outros dois que tem E a pergunta é a seguinte Qual vídeo seu me indica a assistir? Acompanho muito seus vídeos aqui no Youtube e no Instagram Tamo junto meu querido Eu fico muito feliz aí que você está acompanhando, beleza? Eu vou estar deixando no primeiro comentário fixado um vídeo Mas eu vou te adiantar o seguinte Às vezes isso acontece Por quê? Deixa eu explicar um negócio para vocês Quando vocês tem dois, três azulões ou mais Normalmente um desses azulões É o que realmente é dono daquele território Os outros é o que vão disputar Pelaquele território Ju fazendo assim Fazendo com que aconteça ali uma pareia, certo? Se não acontece a pareia Mesmo que o outro que não empareiu Não esteja frio Ainda assim ele vai se sentir mais à vontade Fora de casa do que em casa Pois ele não tem aquele território como o seu E ainda assim entende que o outro é o dono daquele território Por isso ele respeita a casa, beleza? Mas sim, eu vou deixar um vídeo aí Para você estar acompanhando No primeiro comentário fixado, tá ok? Essa é a primeira pergunta A segunda pergunta é a do Ricardo Silva Essa pergunta ele deixou no vídeo nosso O qual eu falo sobre o método caseiro De usar prego na água Para muda e encruada, certo? Posso usar prego no bebedouro Junto com o canto lindo? Não, irmão Isso é loucura Deixa eu falar um negócio para vocês Vocês não podem de forma nenhuma Misturar dois medicamentos Ou fazer uma coisa caseira E usar um medicamento junto De forma nenhuma, beleza? Ou você cessa um e usa outro Ou o contrário, beleza? Mas nunca usa um método caseiro E um medicamento junto, beleza? Para o mesmo caso Nesse caso aqui de muda e encruada Se você usar somente o prego na água Você já vai ter bons resultados com isso, beleza? O canto lindo O canto lindo e odo Ele também serve ali para muda e encruada Ele vai ajudar sim Só que ou você usa o canto lindo Ou você usa o iodo Ou você usa o prego Não os dois juntos, beleza? Mas eu sugiro que use o método caseiro E o prego Que é muito mais eficaz E mais rápido, beleza? Você não faz Não traz danos nenhum A sua árvore Vocês podem ficar tranquilos Então está respondida aí A sua pergunta, meu querido A terceira pergunta É a do Do Dom Dom Magnaldo Mais ou menos isso aí Está na tela aí para vocês Boa noite Boa noite Boa noite Se eu criar um casal juntos O macho continua cantando Depende, meu querido Depende muito do azulão E da aceitação de ambos Tem muito azulão Que eles não sentem Quando estão próximos da fêmea E nem juntam Eles vão cantar normalmente Dependendo do espaço Tem outros azulões Que mesmo que tenha um espaço Muito grande Ainda assim Ele vai cantar muito menos Do que cantaria sozinho, beleza? Por questão de respeito A fêmea Certo? Então não Na maioria das vezes Ele não vai cantar Como cantaria sozinho, beleza? Está respondida a sua pergunta E para responder Vou responder agora A quarta pergunta Do José Marques, beleza? Que é a seguinte Boa noite Estou com o azulão pardo Está na muda Tenho rignecks E calopsita cantando muito Isso atrapalha No canto do meu azulão? Se o seu azulão é pardo Sim O azulão ele só firma canto O azulão ele só firma canto Dos seus dois anos e meios Para três anos, certo? Antes disso Há sim uma grande chance Do azulão pegar traços de cantos De outros passos Principalmente piados E gritarias ali Do rigneck, beleza? Então tem a possibilidade sim Não é certeza Eu não vou garantir para você Que realmente vai pegar Pode ser que você fique aí E não pegue Só que a chance De pegar traços aí Da calopsita Ou dos ringnecks É muito grande Então o que eu sugiro É que você dê um jeito aí De ter seus azulão Longe Desses pássaros, certo? Ou Aceite que o seu pássaro Não vai ter um canto ali Perfeito Ou não vai cantar Da forma Que você gostaria Que ele cantasse Tá ok? Então vamos para mais uma pergunta Essa é a quinta pergunta Beleza? Boa noite meu amigo Cheguei nessa parte Do casal Do casal está junto O macho está dando comida no bico Até aí show Mas tira o macho dela Com quantos dias E deixa o junto Ou deixa o junto direto Bem meu querido Olha só Quando você quer tirar filhote Deixando os dois Para fazer a cobertura Na verdade Você não precisa manter Os dois O casal junto Certo? Você simplesmente Abre somente Para a cobertura Se você opta aí Por manter o casal junto Eu sugiro que você Deixe-os junto Até passar todo esse ciclo O macho vai ajudar Os filhotes Tratar do filhote Sim É Um sinal muito claro De um azulão Que trata de filhote É azulão Que busca muito Tratar da sua fêmea Levar comida no bico Da fêmea Certo? Isso é uma demonstração Isso é uma forma De ele demonstrar Para a fêmea Que ele pode tratar E manter Os seus filhotes Saudáveis Certo? Então Ou você deixa junto Ou você não deixa junto Aqui por exemplo Eu tenho um esquema De criação O qual eu não mantenho Ali meus pássaros Junto um do outro Certo? Apesar de já ter criado Esse estilo aí Mas hoje eu não faço isso Beleza? Até porque eu uso um azulão Para cruzar 4, 5, 6 fêmeas Então não tem como Manter um azulão Junto com a fêmea Senão eu vou perder A postura das outras Mas a resposta Para a sua pergunta É a seguinte Ou você mantém junto Ou você mantém separado Nada de deixar junto Aí quando a fêmea Coloca o zão Você tira Isso pode levar ali A fêmea A uma reação De estresse Ou de querer Aprontar de novo Para ter um macho Próximo dela Entendeu? Então ou deixa junto Ou deixa separado Certo? Está respondida A sua pergunta Meu querido Então é isso aí Família Eu vou estar encerrando Por aqui Tem mais algumas perguntas Aqui Mas eu vou estar deixando Para responder depois Pelo fato do Do tempo Que a gente já está Aqui no vídeo Já estamos passando aí De sete minutos E eu vou estar Sempre simplificando aí E está diminuindo O tempo dos vídeos Beleza? Então fiquem todos com Deus Que Deus abençoe grandemente A vida de todos vocês E não esquece De deixar nos comentários De onde você está Assistindo esse vídeo E qual a sua dúvida Beleza? Um grande abraço Família